Hoje eu convido você a fazer esta oração comigo, rezando aos pés da cruz de Jesus. Tenha o seu crucifixo nas mãos, no pescoço e reze com fé. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus, Todo-Poderoso, que sofreste a morte na cruz, na Sagrada Cruz, pelos nossos pecados, nós te pedimos, Senhor, perdoai-nos. Fazei-nos arrepender, Jesus, das nossas transgressões e faltas diante de Ti. Santa Cruz de Jesus, seja a nossa esperança, nossa e da nossa família. Santa Cruz de Jesus, derramai sobre mim as graças que me são necessárias. Santa Cruz de Jesus, fazei que eu tenha persistência no caminho da salvação. Santa Cruz de Jesus, libertai-me das garras do maligno, de todos os dardos inflamados, protegei-me, de todas as tentações, livrai-me. Santa Cruz de Jesus, livrai-me das emboscadas, das armadilhas, de todos os perigos corporais, temporais, espirituais. Santa Cruz de Jesus, diante de vós, Senhor, na Tua cruz. Santa Cruz de Jesus, nós te pedimos, convertei-nos. Jesus querido, Jesus amado, nós te adoramos. Eu te adoro, Senhor. Espero-vos, amo-vos e peço perdão por todos aqueles que não te esperam, não te adoram e não te amam. Santa Cruz de Jesus, do Espírito maligno, defendei-nos e afastai de nós todo o mal. Afastai de nós as tragédias, os perigos iminentes. Protegei-nos a nós e nossas famílias. Santa Cruz de Jesus, aumentai a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.